Com muito amor e carinho Dedico esta canção Para você que eu amo De todo meu coração São versos simples que fiz Mas com bastante emoção Ouça com toda ternura Dona do meu coração Com minha flor preferida Eu quero te esclarecer Com todo amor e ternura Pra você meu bem querer Que os teus meigos carinhos E seu jeitinho de ser Faz parte da minha vida Pois minha vida é você Com toda força do amor O que eu desejo ter É a luz do teu olhar Pra iluminar meu viver Se Deus me desse um dia O que quero que me dê Sem pensar eu só pedia Que Deus me desse você Música 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 Música